Na temporada de verão, os turistas também começam a vir pra cá, né? A Prefeitura tá organizando um novo estacionamento pra receber os ônibus. O Sagaz vai trazer detalhes agora. Conta a Sagaz. Oi, Polito. São locais que foram mapeados aqui no norte da ilha, já que é a região que recebe um fluxo maior de visitantes, principalmente esses ônibus de turismo, que trazem turistas não só do Brasil, mas também de outros países, principalmente aqui do Mercosul. Aqui em Canasveiras, já foi definido esse terreno que vai receber esses ônibus pra facilitar a saída, né? O embarque e desembarque desses turistas. Agora, a Prefeitura trabalha no mapeamento de um terreno também nos ingleses. Quem traz mais detalhes pra gente aqui no Balanço Geral é o prefeito aqui da capital, Topazio Neto. Vamos acompanhar. Era uma reclamação recorrente todo verão, a questão do estacionamento dos ônibus de turismo. Os ônibus vinham e ficavam estacionados em ruas, muitas vezes apertadas as ruas, com dificuldade do trânsito. Então, esse ano, nós vamos estabelecer dois locais pra estacionamento de ônibus de turismo, um em Canasvieiras, outro nos ingleses, pra poder fazer esse ordenamento e tirar os ônibus de turismo das ruas, pra deixar de não atrapalhar a questão dos caminhões de coleta de lixo, os carros que passam e até o barulho que se faz, às vezes, pras pessoas que moram na redondeza e o ônibus fica lá com o motor ligado. Aqui em Canasvieiras, o local escolhido pela Prefeitura é esse onde nós estamos, esse espaço do Sapiens Park, bem do lado do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Agora, segundo a Secretaria de Turismo da Capital, tá acontecendo aquele trâmite que é de instalação de banheiros, estrutura de energia elétrica, pra que esses ônibus possam parar com segurança nesse espaço e aí sim facilitar a chegada desses turistas, pra que os ônibus não parem mais na rua, nas estradas, dificultando até a mobilidade aqui da região. Então, aqui em Canasvieiras, já foi batido o martelo, esse estacionamento vai ficar aqui no espaço do Sapiens Park, e no bairro Ingleses, a Prefeitura agora trabalha na identificação de um melhor terreno que também facilite a entrada e a saída desses ônibus de turismo. A ideia da administração municipal é já disponibilizar esses estacionamentos aqui no norte da ilha para os ônibus a partir da primeira semana do mês de dezembro. Polito, eu volto contigo aí no estúdio do BG. Valeu, Sagaz.